O que é que você está fazendo por aqui? Bem, eu vim aqui visitar Tanglewood e soube que o senhor estava aqui e achei que seria interessante vir aqui conversar um pouco com o senhor Ah, muito bem, professor, a sua ordem? Maestro, esta é a décima terceira vez que o senhor veio aqui a Tanglewood, não é verdade? Exatamente. Há treze anos passados eu dava entrada aqui nos portões de Tanglewood para dessa vez ser um dos alunos de Cussebito. Mas nós estamos fazendo uma entrevista para os Estados Unidos? Não, estamos fazendo esta reportagem para os telespectadores do Brasil. Ah, bom, então deixe-me fazer uma saudação. Senhores telespectadores do Brasil, aqui estamos em Tanglewood, estado de Massachusetts, numa cidade de Lanox, pequena cidade de 1.200 habitantes, mas que durante os fins de semana, aqui 20 mil pessoas comparecem para assistirem os concertos da Orquesta Sinfônica de Boston. Este aqui é um centro de cultura musical internacional e que neste ano, que comemora a sua 18ª temporada, está reunindo, como sempre, os 400 estudantes de quase todo o mundo. E que prova uma importância internacional deste curso, não é verdade? Exatamente. Agora, eu acho que seria interessante explicar para os ouvintes do Brasil a importância, não só dos leiros, mas dos latino-americanos que aqui se encontram em Tanglewood e a parte que eles fazem no festival. Muito bem, o Brasil tem estado aqui representado sempre, não só por mim próprio, como também por diversos alunos. E também tem estado aqui diversos rapazes e moças da América Latina. Mas o que eu acho e que importa, e o que é o mais importante para nós, do Brasil, principalmente, é tomar conhecimento do que aqui se passa. Isto é, saber que aqui se faz música na alta classe, em alta classe. E saber que aqui, realmente, durante as seis semanas que se passa durante o verão, nós temos oportunidade de estarmos em contato com os maiores músicos contemporâneos, compositores, instrumentalistas. A América Latina tem conhecimento disso, mas ainda não compreendeu exatamente o que ela deve fazer. E é por isso que nós, no Brasil, estamos tratando de construir um Tanglewood brasileiro, exatamente na cidade de São Paulo, em Guaratinguetá, para imitarmos, porque é bom imitar o que é bom, imitarmos os norte-americanos. E vocês, brasileiros que estão me ouvindo, venham trabalhar comigo, conosco, para podermos fazer um Tanglewood no Brasil. Seria uma grande coisa, maestro. Agora, qual é o cargo que o senhor ocupa aqui em Tanglewood? Ah, esse é um cargo muito importante, no meu ver. Eu substituo Sérgio Kusevitsky, na cadeira de regência. Foi meu mestre. Isto é de grande importância, não somente para a minha carreira de regente, mas como o próprio Brasil. Eu sou o único sul-americano professor desse centro. Nós somos 48 professores aqui. E fazer parte desse grupo de professores, como um sul-americano, realmente representa muitíssimo para a carreira. E é por isso que eu digo sempre, em alta voz, eu escrevo sempre para o Brasil, que o Brasil está aqui representado, não por mim, mas ele próprio, Brasil, afiando aqui a sua bandeira nos Estados Unidos, desta vez a bandeira da cultura, a bandeira da arte, da música, como é realmente uma linguagem que levou à América Latina essa mensagem formidável, mensagem artística, através da Filarmônica de Nova Iorque. Muito bem. Agora, uma pergunta assim, em particular. Eu gostaria de saber se a música brasileira, a música latino-americana, está sendo executada aqui em Tanglewood. Bom, eu estou me preparando para dirigir exatamente a Orquestra Sinfônica de Boston, durante uma festa, a festa que nós chamamos aqui, a Parada da Escola. É o dia mais importante da escola. E, nesse dia, eu irei dirigir uma peça de um brasileiro, para nós, um grande brasileiro, Carlos Gomes. Para os norte-americanos e para os europeus, talvez, ele não tenha a mesma importância, porque a arte deve, como nós sabemos, ser o espelho de cada época. E, por isso, Carlos Gomes, para nós, é importante, porque ele reflete exatamente a música do século passado. Foi à Itália e voltou italiano. Se ele tivesse voltado japonês ou chinês, então aí não seria nada agradável. Mas eu irei, então, executar Carlos Gomes, abrindo o programa com a Orquestra de Boston, na próxima semana, no dia da Parada da Escola. Tanglewood, pra ele. Muito bem. Maestro, foi um grande prazer encontrá-lo aqui, e queremos agradecer a sua gentil cooperação. Muito obrigado. E até a vista, hein? Agradeço a sempre em Tanglewood. Muito obrigado. Muito obrigado. Adeus. Adeus. E aí E aí